O programa a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. É a primeira da balada que não tem medo do capeta! Olha o capeta aqui! Eu vou aqui do Bonessa, diretamente com o Marcos Valério, que acabou de sair da prisão ontem. Como é que você conseguiu sair da prisão, Marcos Valério? Olha só então, assiste aí que eu vou equilibrar um copo de água na cabeça. Se caiu, eu tô ferro. Ai, droga! Que droga! Não é que eu tenho a cabeça chata, viu? Na verdade eu sou muito legal, na verdade. Você não vai falar oi, pessoal? Não, o pessoal já me conhece, olha só. Esse é o Neuber, pessoal, tá ligado, né? Tô apresentando o Neuber a vocês, é o Repórter Quebra Galho. E aí, a gente tá começando aqui mais um programa, que é o programa Motonski Fest. Fest ou Fest Ski Mountain Fast. 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 Fast Shopping. Ski Mountain Fast. A gente foi na Ski Mountain Fast, que foi lá no Ski Mountain Park, que fica em Ski... Em São Roque. Em São Roque. Fica em São Roque. Eu fui fantasiado de homem visível. A criança tá falando que tá tudo errado. Ele tá falando que não é Ski Mountain Fast. Ski Mega Vibe. Ski Mega Vibe. Isso. Deus, obrigado. Mó Vibe lá. Fui fantasiado de homem visível, portanto vocês não vão me ver na câmera, mas eu vou tá lá. É. É, Marcelo sempre do meu lado, sempre com a gente, sempre dando apoio, sempre... Valeu, cara. A festa foi legal, tinha uns caras lá, tipo, tinha um tal de DJ Ronaldinho, cara, mó bicão, já chegou pegando o microfone, dominando, tá se achando já. E a gente terminou também o querido Domênico Gato. Adeus Palmeiras. Palmeiras tá perdendo tudo mesmo, Domênico em homenagem pra você. E é isso aí, eu não lembro mais. É isso aí, cara. A festa do Ski tinha tudo relacionado a Ski. Menos Ski. Não tinha Ski. Não tinha? Não tinha. Mas era Ski de Frio ou era Ski de Ski? Eu acho que era Ski de Roll. Ski de Roll. Você gosta de Ski de Roll? Não. Nem conheço, só lembrei do nome. É mesmo? Eu também não gosto. Ski de Roll é uma banda de... Deixa o programa aí, cara. Eu não sei, eu não sei se ele tá gravando. Ele tirou a amizinha da câmera. A gente ia falando só e perdendo tempo, cara. Então, comece o programa. Voltei... Nelbert Repórter. Aqui do Bonessa e já te vê com vocês. Tamo comendo aqui a... Ski Mountain... FAK! Que é a Ski Mountain Fest. Pra quem não sabe, é Ski e Montanha a festa. Mininho, índio. Mininho, Tarzan. Olha aqui, a galera tá toda animada. O negócio tá doido. Hoje o dia promete. Eu vou esquiar também. Vocês vão ver. Eu vou esquiar no escuro. Aqui não tem neve, não tem pano. Não pode falar palavrão. Tchau, tchau. Beijo. Tá bombando aqui? Tá bombando. E as minas? Lindas. Lindas? Já catou várias? Ainda não. Acabei de chegar. Tô reconhecendo o local. Será que ele tá reconhecendo ou se ele é fraquinho mesmo? Que isso, meu. Te garante, Felipe? Depois a gente faz a outra entrevista, então. Pô, então. Combinado. Onde você vê essa luz, vem atrás. Eu quero saber se você catou mais de 10. Tá apostado. Mais de 10, te dou um real. Ô, louco. Beleza, tá apostado. Fechado, então? Não precisa nem dar um real, velho. Não, velho. Não. Você vai catar sem precisar dinheiro. Você é brother, vai de graça. Felipe, vou nessa e você? Morou. Eu vou ficar porque tá bom demais. Ó, ligou a câmera, espalha todo mundo. O pessoal tem medo da luz, ó. A mulherada foge da câmera. Eu tô aqui com as duas que sobraram, as duas sobreviventes. Como é o nome de vocês? Melanie. O nome dela é Melanie e o teu? Larissa. Tô com a Melanie e Larissa aqui no Ski Mountain Fest. Melanie e Larissa. Quem que tá tocando agora? DJ Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. Grande abraço. Meu truta, conheço ele. O Ronaldinho aqui da 97FM. Fala alguma coisa pra gente, Ronaldinho. Poxa, olha, pra mim é um prazer estar aqui em Itapevi sempre. Você gosta do som dele? É legal, né? De ver tocar mais comercial. Música que a gente conhece. É mesmo? Você não gosta de música mais alternativa? Legal, mas comercial acho que agora seria melhor. Você gosta de comercial? Mas é legal. Tem um comercial de carro também que eu gosto muito. É. É verdade. Em ritmo de Pásco, eu queria fazer uma pergunta pra você. É, como é que a gente faz omelete de chocolate? Omelete de chocolate? É. Como é que a gente faz? Isso. Ih, não sei. Com o arro de Páscoa, gente. Alegria é Páscoa, é Páscoa que lhe bonita. Quer mandar um beijo pra alguém? Mandar um beijo pro meu namorado. Cadê ele? Ele tá tirando foto. Ah, ele tá tirando foto? É. Então a gente vai se encontrar. E você? Eu vou mandar um beijo pra minha mãe. Pra sua mãe? Pra minha mãe. Ela também tá tirando foto? Ela não tá tirando foto, sua mãe? Não tá, tá em casa também. Vocês são daqui da região? Não, gente, de Biuna. E Biuna? Aqui é o núcleo, né? São Roque, Biuna, Pirapora, Tocantins. É tudo pertinho. Vou nessa. Vocês. Abraço. Vou nessa. Neuva, eu tô aqui com o Alex. Depois de mais ou menos umas 50 entrevistas. Finalmente eu tô entrevistando alguém mais baixo que eu. Alex. Com certeza. Alex. Sempre mais baixo que todo mundo na galera. Alex, tem uma teoria que falam que é assim. Homem baixo é assim, homem alto é assim. É realmente isso? Com certeza. Você acredita nisso? Ô. Você acredita no Papai Noel? A patroa que o diga. Tem patroa? Cadê a patroa? A patroa tá dormindo em casa. Ah, ele deixou a patroa dormindo em casa. Será que ela tá dormindo mesmo? Com certeza. Esse cara tem certeza. Você acredita no coelhinho da Páscoa? Aham, e no Papai Noel também. Em ritmo de Pásco, eu quero fazer uma pergunta pra você. Como é que eu faço pra fazer um homelete de chocolate? É só começar que daqui a pouco o pessoal termina. Não, cara, é com ovo de Páscoa, velho. Boa piada? Com certeza. É, boa piada, não é? Então, Alex, homem teoria. Homem. Música eletrônica sempre rola. O homem que fala que é assim, que acredita em Papai Noel. Esse é o Alex. Alex, prazer. Vou nessa. Valeu. Esse é o grande Alex. Música Já tô curtindo aqui a balada. Ei, trica aí. E aí, como você pode chegar de Paulista? Ainda tá curtindo até as horas. Opa, tá regaçando aí. É, homem todo aí. Firma nós. Aê, mais um querer aparecer. É bonita na TV. Internet. Pedrão, tô procurando uma namorada. Quem sabe seja esse baile. Aê, 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 aê. Vou nessa. Vageneiro de Paulista aqui, ó. Tá no movimento, aí nós tá dando rolê e tá curtindo a festa. E vamos curtindo, vai virar os olhos nessa fona. Além de cantor de hip hop, dá pra ele fazer também locução de futebol. Esse é meu amigo. Valeu, vou nessa. Música Combinei com essa que eu vou perguntar qualquer coisa. Sete vezes nove. Kátia. Sete vezes nove. Kátia. Oi? Epa, por bom. Seu nome é Kátia? Isso. Você é aqui da região? Sou. É? Então fala porta. Oi? Fala porta. Porta. Vou ver, como é seu nome? Isabela. Sete vezes nove. Gente, pessoal aqui, muitos curtindo a balada. A Isabela aqui tá achando grata de tudo. O quê? Vocês tão gostando do DJ Ronaldinho? O quê? DJ Ronaldinho, vocês tão gostando? Nossa, elas tão interessadas na balada. Meu, tô muito interessada. Nem vi esse cara até agora. O DJ Ronaldinho, você não viu? Olha pra lá, você vê ele, ó. É ele que tá tocando, eu não conheço ele. Tô conhecendo agora, tá? Ah, que legal. E aí, o que vocês tão fazendo? Como é que tá? Como é que foi o dia de vocês? Fala pra mim. Que mito do ano. Não querem falar nem como foi o dia. Não. Ah, não. Eis aqui quem eu acho. Um ícone do Vanessa. Manda um beijo. Beijo, Vanessa. Estou sóbria ainda, então não vou causar. Cadê o cabeludo gostoso? Cabeludo tudo no meio hoje. Cabeludo tá doente. Tamo nessas carnes, como eu disse aqui no interior, tá, gente? Para com as suas fotos que você me engorda. Eu sou magra. Olha esse corpo. Bonessa é Mara. Eu não falo nada. Beijo, me liga, Bonessa. Mara? Vou nessa. E você? Vou nessa. Vou nessa. Vou nessa. Eles vão nessa. Olha eles de novo. A coragem, a coragem. Essa é a coragem. Figuras carimbadas aqui do Bonessa. Bonessa com audiência bombando. É isso aí. Ó, eu quero falar que o bairro tá muito louco. E olha, o bagulho é 10 e... Põe o desdemocrata. É entrevista aqui, Rodígio. Já tô entrevistando aqui. Tudo na entrevista? É entrevista aí, tá? É uma menina. Solta sua p***. Primeira menina que não tem vergonha aqui, ó. Eu não tenho vergonha mesmo. Tá todo mundo fugindo da câmera. Ah, eu não puxo. Essa é vergonha. Ela é tua namorada e tá sem vergonha? Não, é namorada dele, cara. Namorada sua e tá sem vergonha? É namorada sua e tá sem vergonha? Eles me beijaram e me tiraram da câmera. Você tá de conta pra câmera? Olha pra lá. Onde já se viu? Fala assim, rapaz. Gente, o amor é lindo. O amor é lindo. Eu tô aqui no meio dos dois. A namorada dele que não tem vergonha. E é tudo nosso e nada nosso. Olha só. Como é que é esse negócio aí? É tudo nosso e nada nosso. Nossa, ele tá lá na namorada dele falando isso. O cara não tem medo, não. Não tem namorada, lógico, né? Então, do bag? Ah, você tá aí também. Isso que é festa. Manda um beijo aí pra quem você quiser. É, eu vou mandar um beijo pra galera do Flórida, lá, da Santa Quitéria. Os caras que trabalham comigo lá na Senior, lá. E é isso aí, tamo junto. Então é, tudo nosso e nada nosso. Tudo nosso e nada nosso. Boa neta e você, valeu. Eu tô vendo só você dançando aqui. Só você tá dançando aqui. Eu falei, vou entrevistar ela que dança bem. Fala seu nome, pelo menos. Vanessa. Hã? Vanessa. Olha só a Vanessa. Nosso site é o Ponesse. Contra o outro, tá lá, que bonito. Vanessa. Você gosta de dançar o tipo de música? Eu tô vendo aqui que você tá dando sangue. Eu tô tentando dançar pisciais. Ah, você tá tentando? Tô tentando dançar, porque eu não sei dançar nada. Ah, você tá aprendendo ainda? É, eu tô tentando. E eu? Recomendando. Sei. Eu dansei bem. Hã? Eu dansei bem? Tá, tá indo. Ah, tá. É igual eu. Vamos puxar a saca. Vanessa, manda um beijo pra alguém. Pra Gisele, a melhor amiga que tá ali. Gisele. Porque ela fugiu pra variar, né? Ela fugiu, fugiu. Pesta roda. Você é aqui da região mesmo? São roda. São roda? São roda. Então fala porta. Ah, tá tirando. Porta. Eu adoro isso. Vanessa, obrigada eu pela entrevista. Obrigada eu, tá? Boa noite. Boa noite. Sua peça? Boa peça. Ó, no final da peça eu quero ver se você já tá no nível 3, pelo menos. Opa, só isso. Boa nessa aqui com a Vanessa. Beijo. O boné de vocês. Desliga. Acabou. Desliga. Pessoal, tribão aqui. Rezando antes de entrar na balada. Vamos lá, gente. Pai nosso que sai do céu. Vocês estão rezando. Por que você tá rezando pra balada, rapaz? Não? Alguém me responde. Por que vocês estão rezando pra entrar na balada? Por que vocês estão rezando pra entrar na balada? Não, é foto. É foto. Por que vocês estavam rezando, tipo, concentração, não é? É foto. Não, é foto. Ah, como eu sou burro, né? Porra. E aí, estão gostando da balada? Quem responde? É muito. Isso que dá pra fazer entrevista e balada. Ninguém fala nada com nada. Qual é o teu nome? Fernanda. Fernanda, e você é envergonhada? Wagner. Wagner é entrevista de costa. Wagner, dá um sorriso pra câmera lá. Tá claro. Aí tá aí. É aqui, Tom Rock. Esse é o programa do Cacete Planeta? Meu. É de quem? É meu. Será que é teu eu? É. Isso que dá pra fazer entrevista e balada. Manda um beijo pra alguém que eu quero ir embora. Que canalho é esse? Que? Isso aí. Você gosta? Gosta? Ah, é isso aí. Tom Wagner, manda um beijo pra alguém. Mandar um beijo pra minha noiva aqui, ó. Olha só que isso. Vem cá, vem cá. Dá um beijo nela. Que lindo, gente. Eu adoro ver isso, cara. Eu adoro ver beijo. Eu vou nessa. Beijando todo mundo. Primeira entrevista com uma pessoa só da balada. Neubert. Tô entrevistando a... Juliana. Juliana. Juliana, você é daqui da região? Sou de Vargem Grande. De onde? Vargem Grande. Vargem Grande? É interior? É, divisa com o São Roque. É divisa? Então fala pra mim, porta. Oi? Porta. Porta. É tão bonito esse sotaque, né? Juliana, fala pra mim. Tá gostando de DJ Ronaldinho? Adorei. Muito bom. O ano passado teve a festa também. Você veio ou não? Não, não vim. Não deu pra mim vim. Tá sozinha? Cadê sua galera? Então, tão por aí. Tão perdidos. Tá perdido? Aham. Tá bom. Só tá. Eu e minha amiga. É um apelo. A Juliana, Juliana, né? Tá perdido. Você quer que eu fale pra alguém? Pai da Juliana, mãe da Juliana, por favor. Não, cadê seu pai, cadê sua mãe? Não, minha mãe e meu pai tão em casa. Tá, né? E você aqui? Eu vim com a minha irmã. E você perdida aqui, né? Não, tô com a minha irmã. Cadê o namorado? Não tenho namorado. Olha, é uma mina tão bonita e não tenho namorado. Não. Me responde uma coisa. A gente tá em ritmo de Páscoa. Eu queria saber como é que faz com um omelete de chocolate. Ô, essa piada eu adorei. Eu tô com essa piada na cabeça. Eu achei fenomenal essa piada. Você tem mais alguma coisa pra falar? Não. Não? Não. Manda um beijo pra alguém, então. Ah, pra todo mundo que tá aqui, né? Então, valeu. Essa foi a Juliana. Vou nessa e você. Repete. Vou nessa. Vou nessa. E você? Oi? Repete. Vou nessa e você. Olhando pra câmera, faz o meu chão. Vou nessa e você? Vou nessa e você. Pera aí, sozinha. Eu quero que você faça sozinha. Vou nessa e você? Vou nessa e você? Essa foi a Juliana. Vou nessa aqui com o pessoal que eu nem sei quem é. Oi, tudo bem? Tudo bem. Quem são vocês? Tiffany. Tiffany? Esses são os famosos dos Hobbits, né? E você, quem é? Daniel. Corinthians! Não, Corinthians não. Acabou entrevista. Alô, p***. E aí, estão gostando da balada? Muito f***. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, velho. Gente, não fala p***. Toda vez que você fala p***. Vai ficar p***. Muito pi. Você é muito f***. P***. É bom. Esses caras capitão rápido do espírito da coisa. Onde que é isso? O que? Não, você tá tirando. Ela não sabe nem de onde eu sou, gente. Acabou a entrevista. Vocês querem dar um beijo pra alguém? Vocês são namorados? Não, pera aí, pera aí. Não, não. Não tem que ser bonitinho. Vem aqui, vem aqui. Já é o quinto casal. Tem que dar um beijo aqui. Enfrente a câmera enquanto eu tô olhando. Dá um beijinho, dá um beijinho. Só um beijinho, só um beijinho, só um beijinho. Isso é lindo. Os caras querem se comer aqui dentro. Gente, vou nessa. Valeu. Manda um beijo pra alguém. Eu quero dar um beijo pra minha amiga, a Juliana. Muito amiga minha. Obrigado. Você é emo. Ah, não. Você é emo. E você é o que então, cara? Eu sou um roqueiro. Ele é o roqueiro, o papai noel, o coelhinho da Páscoa. Eu quero mandar um beijo pra Bá, B, C e D. Ah, é isso aí. Também. Esse aqui é roqueiro, esse cara aqui. John Lennon. Parece um pouquinho o Beatles. Eu lembro de John Lennon. Ele é viado, mano. Eu não sou viado, mas eu sou eu. Eu já falei. Toda vez que você fala foda ou viado, vai ficar fazendo pi, meu. É. Eu acho que vai pi. Eu vou nessa. Chega, acabou a entrevista. Valeu. Ele queria combinar pergunta comigo na entrevista. Onde já se viu? O que é isso? Aqui, quem nem fala o nosso amigo goidinho lá. Quem é bom faz ao vivo, rapaz. Como é seu nome? Isso mesmo. Eu sou Marcos. E você? Jadson. E a senhora? Ejene. Namorado de alguém aqui? Você é namorada dele? Tem sua esposa. Então no final da entrevista vocês vão dar beijinho. Porque hoje eu tô colecionando casal dando beijinho. Não, eu não tô casal do casal, elas já estão deitando. Mas vai dar beijinho, não vai? Não, beijinho. Não, mas vai dar um beijinho aqui pra câmera. Não, não. Olha lá, gente, que lindo. É o momento, amor. Mas esse pessoal exagera no beijo, viu? Gente, desgruda, a entrevista tá rolando. Fala pra mim aí o que vocês estão achando da balada. Só perguntei pra ele. Então, é um super evento. Eu achei, meu, combinação entre DJs, as cores e o ambiente também. Foi propício pra uma festa. Essa festa tá bombando. Quem perdeu, infelizmente, perdeu uma super festa. Cara, é a primeira vez que alguém fala da balada. Todo mundo fala, é legal. É ótimo. O cara realmente resumiu. Parabéns, cara. Você realmente analisou a balada. Parabéns pra você estar cumprindo esse evento também. Cara, você trabalha aqui? Não, não trabalho. Eu tô só perdiando o evento. Pensei que o cara trabalhava, tava fazendo isso. Minha presença é um prestígio pro evento, eu acho. Ó, já pega o currículo do cara aqui. E você que você tá achando a balada? De... Sem o guardar. Pra dar mais... Beijo. Pôr música mais... Mas... Pra dar mais... Pôr falar o papo. Dividiu as coisas. Pra... Falar pro... De... Pra... Falar pro... Você não vai falar nada? É, tá interessante a peça, tá legal. Tá certo, esse foi o Bonessa, valeu. Valeu, já deram beijo, né? Então não quero mais beijo. O Bonessa que... Beijo também, dá um beijo. Faria, faz isso comigo, não. Bonessa com a explicação perfeita do nosso amigo de balada que... Precisa de... Vou zoar o Ronaldinho. Será que ele vai lembrar da gente? É um cara muito famoso, talvez ele não lembre. Se bem que eu tenho uma cara meio gozada. Pera aí, vamos tentar pegar aqui o Ronaldinho. Você autografa a minha cueca, Ronaldinho? Como que é? Você autografa a minha cueca. Prova, prova, tudo. Lembra da gente? Ah, você aquela televisão, porra. Eita aí, tudo bem? Tudo. Heróis. E aí, galera, tudo bacana aí? O que que é? É televisão do que mesmo? Vou nessa. Vou nessa, eu também vou. Já tô lá. Isso aí, esse foi o Ronaldinho fazendo a palinha de novo. E como sempre, batendo foto com mulher. Esse cara é meio safadinho, esse Ronaldinho. Eu vou embora, eu não quero mais ficar... Vou ficar aqui na frente da foto pra atrapalhar um pouco. Não tinha que falar alguma coisa? É, então eu vou voltar. Como é? Aí, pessoal, aguenta aí que a gente vai só dar uma esquiada ali e depois a gente volta. Nossa, que besteira, meu. É, então eu vou voltar. Agora é visual design. Visual design. Aí, agora é comercial visual design. Tá tenta agora, diretor, né? Esse diretor é foda. Vem, vem. Vem, tô lá. Dá para aí, meu, né? Visual design. É bom, cara, que você termina sorrindo, ó. Vem mó bravo. Visual design. Ah, dá um olho. Me deixa feliz, hein? Vai, vem. Vai, vai começar ou não? Vamos. Então vamos lá. Vai. Vai, minha entrevista. É, oi. Oi. Cadê o segurança? Segurança, tem um rapaz aqui, ó. Segurança. Estou sendo encoxado. Vai, está sendo encoxado. Vai, está sendo encoxada. Rosana Gela Alves. E o resto é Robert. Gostei do nome dela. E aqui, a Bianca Martins. A Bianca Martins. Eu queria que vocês falassem alguma coisa sem ser o nome de vocês. Você não fala meu nome? Você pode falar alguma coisa sem falar o nome? Qual o nosso nome? Será que ela quer se aparecer, gente? Não, né? Ele fala pra nós, fala o nome que não seja o nosso. É, fala alguma coisa sem ser o seu nome. A Bia. Responde uma pergunta pra mim. Sete vezes nove. 45. Fala pra mim. Como é que eu faço um omelete de chocolate? Cinco vezes cinco. Gritando omelete. A entrevista vai sozinha agora. Duas boias, meu Deus do céu. Qual é a pergunta? Sete vezes nove. 45. Como é que se faz um omelete de chocolate? Gritando chocolate. Não, pegando um ovo de Páscoa. 63. Olha só, 63. Gente, vou nessa aqui com a Bianca Martins. Obrigada. E com a? Rosângela Alves. Rosângela Alves. Obrigada. As popstars aqui de São Roque. Bonessa e vocês, manda um beijo pro seu público. Pode segurar. Família, amo vocês. Amo a cidade de Vargin Grande. Um prazer enorme estar com vocês. Obrigado mais uma vez. Rosângela, você. Obrigado, galera, por vocês estarem todos aqui vendo eu aparecendo aqui nessa televisão. Isso é bonessa. Isso é tudo. O bagulho já era. É, eu olhei pro tiozão e o tiozão vai dar entrevista. Público de todas as idades aqui na balada, os senhores estão aqui fazendo o quê? Eu tô trabalhando. Ah, você tá trabalhando? Você não veio com a tia balada, não? Não, eu tô trabalhando. Ah, por isso que você veio com a tia balada, por isso que você tava aqui, eu vou até falar, cansou de dançar? Trabalhando, não, eu tô cuidando aí do banheiro. Tá cuidando do banheiro? Isso. E é ruim cuidar do banheiro? Como é que é cuidar do banheiro? Fala pra mim. É muito bom, rapaz. É bom? O homem que trabalha sempre é honrado, né? É, isso é verdade. O que trabalha é enobrece o homem. Melhor trabalhado que tá tomando cachaça. Isso é verdade. Parece cachaça, muita gente tomando cachaça aí. O que você acha desses molecados? Não. 16, 15 anos, tudo com bapinho já. Não sou contra quem bebe, mas quem beba, assim, com educação, com saber se eu comportar no meio do povo, né? Isso é Bonessa, utilidade pública aqui com o senhor. Como é seu nome? Amador. Amador, ensinando lição de vida, Bonessa. Amador, manda um beijinho pro pessoal da internet que tá vendo o senhor agora. Um beijão, principalmente pras gatinhas, né? É, o senhor é um amador, catador, senhor amador. Oi? Tem mulher, é casada? Casado, graças a Deus. Então não é catador não, tô brincando. O senhor amador é gente fina, responsável, trabalhador. Não vou falar nada que o senhor tava ali atrás com a Maria, viu? Não, você é doido, rapaz. Ele tava não? Ele tava não, não era eu não. Ele tava lá atrás com a Maria, sim. Tava não. Amador, dá um tchauzinho pra câmera. Esse foi o senhor amador, trabalhador. Tá, você falou que a entrevista vai ser melhor, eu quero que você conduza a entrevista. Tipo assim, eu acho... Conduzindo a entrevista. Com você. Com você. Ô, ô, como é seu nome? Lucas Almeida. Lucas Almeida. Lucas Almeida. Lucas Almeida tá ótimo. Lucas Almeida conduzindo a entrevista com você. Com você. Com vocês aí de casa aí, ó. Tamo aqui. É isso aí, Vanessa, com você. Trabalhando, curtindo. Lucas Almeida na entrevista, valeu. Show. É. Direto do Polo Norte, aqui na pista de esquina. Vem aqui. Aí, ó. Essa minha só aparece. Vem aqui. Onde você tava? Eu tava ali, fazendo tatuagem. É? Você veio do Polo Norte? Tá bonito. É, porque tá frio, né, mano? Você acha que tá frio, mano? Eu acho. É, mano? Aí, meu amigo não quis carregar, eu peguei a blusa. Fala seu nome. Vitória. Essa é a Vitória que tá. Você foi lá na pista de esquina já? Eu fui. Tá fechada. Tá fechada. Por que você foi lá? Mas tá bom. Você tá mentindo, meu? Por que você tá mentindo ao vivo aí, no ar? Como é que você consegue mentir numa entrevista, meu? Tá fechada. É porque é a primeira entrevista. Não sei o que falar. Você tá nervosa? Faz assim com a mão. Deixa eu ver. Não tá tremendo muito, não. As suas aparelhas também, ó. Bonito, né? Vamos dar um sorriso junto. Fazendo comercial pros dentistas agora, Bonessa. Valeu. É! Bonessa! Fala! Tô aqui, no Esquimão Fest, empurrando as meninas. E aí, Jejo, batendo foto e entrevistando, é isso aí mesmo. Tô aqui, batendo a foto. Bateu, bateu. E aí, vocês tão gostando da balada? Eu já entrevistei vocês. Eu já entrevistei essas meninas. Essa entrevista que se faz sozinha. Oi? É isso aí. É isso aí. Tem que curtir a balada, mano. O cara dançando, curtir a balada. O que você tá achando? Muito bom, velho. E é o segundo ano que eu venho, já. É? Tá melhor que o ano passado? Tá. Rica Amaraldo, Serena. Fora esse cara aí, ó. Esse cara não curte, não. Quem é esse cara? Oi? Fala mal desse cara, não, mano. É, eu não curto ele. Eu curto ele, velho. Se você curte, eu não curto. Você tem uma opinião diferente da minha? Tem uma opinião diferente da sua. Eu sou um cara autoritário e vou terminar a entrevista, cara. É? Eu não vou tentar sua opinião, não, meu. O que é? Vem ter um cara que passa no meio, né? O que você acha desse cara que passa no meio, né? Eu tenho um... Chané, meu. Vai arrumar uma briga aqui, meu. Eu não tô forte, não. Eu arrumar uma briga, show da paz. Isso aí. Então manda um beijo pra alguém, um recado. Eu mando um beijo pro meu namorado que tá aqui do lado passando vergonha, velho. Vem cá. Vem cá, namorada. Dá um beijo nele. É o boné. Essa beija, já é o sétimo casal que beija hoje, deixa isso aí, é isso aí, cara. Tá, manda um beijo pra mim. Um beijo, meu amor. Uma declaração, uma declaração. Eu te amo. Declaração Xoxa, Xoxinha. Como é seu nome? Diego. Diego foi jogado aqui na entrevista, Diego. Me jogaram, me jogaram. É? O que você tá fazendo aqui? Não sei, cara. Vem trazer meu irmão aqui, ó. Menor de idade. Vim assinar pra ele. Tá e tô aqui. E você gosta desse tipo de música? Gosto. Curto pra caramba. Que música tá tocando agora? Qual é o nome? Nenê. Ele que manja. Infelizmente o nome desse eu não sei. Nem eu, velho. Ó. Manda o Reboleixo aí pra galera. Você vai ao Reboleixo? Reboleixo ou Ernst? Vai, 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 vai. Vai, vai. Roda agora. Vai, Claudião. Vai, Claudião. Vai, Claudião. Reboleixo, Claudião. Reboleixo. Vai, Claudião. Eita, eu vou nessa. Entrevistando um monte de gente. É isso aí. Oi, tudo bem? Tirar seu... Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar, eu vou me sentar. Você cansou? Não. Mas por que tirou o sapatinho, já desistiu? Virou a Cinderela já? Não, é que eu vou colocar um pouco que tá doendo. Eu vou colocar um pouco que tá doendo muito o meu pé. Tá doendo o pé? Tá. Por que? Você comprou um sapato? Que sapato é esse aqui? Melissa. É uma melissinha? Tá na moda. Tá na moda? Tá. Melissa tá na moda mesmo? Tá. Fala pra mim seu nome. Carol. Carol, cansou? Mais ou menos. Carol, tá gostando da festa? Muito. É mesmo? Fala pra mim, o que você tá fazendo além de dançar? Eu? Tô bebendo... Corta. Só um pouquinho. Melhorou. Tô bebendo coca. Tá melhor. Só. Cadê o seu namorado? Não veio. Tá onde o namorado dela? Deve tá em casa. Fazendo? Dormindo. Jogando videogame com a vizinha. Deve ser. Se tiver... Nem ligo. Ah, nem liga? Carol tá aberta, gente. Posso fazer um concurso? Carol, aberta e você? Não. Não? Não pode. Ah, não pode? Não. Carol, quer falar alguma coisa? Quero mandar um beijo pra minhas amigas. Quais? A Dani, a Camila, a Andressa, a Isa, a Brenda, todo mundo. Cadê elas? A Dani tá aqui, ó. Dani, vem cá. Oi. Eu tô falando de você aqui pra ele. Oi. Tudo bem? Tudo e você? Como é seu nome, Dani? Daniele. Daniele do quê? Christine. Caravana da onde? De São Roque. Ponta Porã. É? Ponta Porã? É minha vila. Então fala Porta. Porta. Como é seu nome? Milena. Milena perdeu a vergonha, Milena. Fala pra mim, você é aqui da região mesmo? Tô daqui de São Roque. São Roque. Tá gostando da balada? Muito boa, muito boa. Muito gatinha aqui também? Não. Só tem cara feia? Só. Bonita aqui, só o repórter que vos fala, né? Com certeza. Tá, você tem que puxar o saco, senão acaba a entrevista agora, você sabe. É, não. Então você tá mentindo? Tô. Não, não tô não, brincadeira. Ah, tá, porque se você estivesse mentindo ia ficar muito nervoso. Não, não, não tô mentindo. Fala pra mim, aqui em São Roque sempre tá tendo eventos, a cidade é bem badalada? É, aqui é a segunda balada que tem. Aqui no espaço? Isso, no esqui. E eu vim a primeira vez, vim de novo e sempre muito bom. O pessoal da 97 tá gostando de quê? Muito bom, só musicão, só arrasam sempre. Você deu vergonha? Claro. Quer mandar um beijo pra alguém, pra sua galera? Não, ninguém não. A minha é que tu, mano. Não, ninguém não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou acabar já, por favor. Ah, quer que acabe a entrevista, gente? Tem alguma coisa pra perguntar? Ah, eu queria perguntar sobre a crise financeira pra você, pode? Não. Não? Não. Você quer que acabe a entrevista? Sim, por favor. Vamos ficar olhando assim pra câmera, junto? Para, gente. Você tem vergonha mesmo? Tem, às vezes eu tenho. Então dá um tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada pela entrevista. Vou nessa. Temos um Robert, é seu segurança? É seu segurança? Não. Domênico Gato aqui. Já pensou ter um segurança desse? Eu desse tamanho. E apanhar pra cada... Apanhar. E apanhar. Diga lá. Domênico Gato aqui. Beleza. Ele tá 97. Legal. Pessoal, todo mundo deve conhecer ele. Ele tá 97, palhacinho, estádio. Domênico. Ó, legal. Como é que... Faz uma sinopse. Seu segurança passou de novo? De novo o segurança. É, tá do novo. Faz uma sinopse pra gente aí do evento, o que você tá achando. Pô, legal pra caramba o evento aí, né? É sempre legal, né? Trazer a música eletrônica pra todas as classes, todas as pessoas. E também, legal, né? São rock, bacana, né? O pessoal também curtindo o movimento é legal. Domênico, uma vez eu vi o David Lynch e ele fez uma pergunta cretina, eu queria fazer também. O que é Domênico Gato para Domênico Gato? Eu adoro essa pergunta horrível. Putz, bicho. Eu não sei. Você que tem que responder. Tá a hora essa pergunta ruim. Domênico, eu não queria falar do Palmeiras. Hoje ainda, né? Então, eu não queria falar do Palmeiras. Mas são líder. Ah, líder. Lá vem a desculpa. Mesmo perdendo é líder. Lá vem a desculpa. Acontece, né? Acompanha, o que você acha? Fora Luxemburgo já ou ainda? Não, ainda não. Mas ele escalou mal, o time, hoje. Escalou mal. Eu antes de vir pra cá, ouviu o jogo, porque eu sabia que você ia estar aqui. Você só ouviu. Eu ouvi. Você viu, você ia ver que as burradas que ele fez. Pelo amor de Deus. Nossa. Não dá. O time, ele escalou sem dois laterais. Improvisou dois laterais. Não dá, né? Não dá pra ganhar o jogo assim, né? Não dá. Você viu que tá todo mundo querendo aparecer, hein, Domênico? Você viu? É outro segurança, meu. Outro segurança, meu, hein? Tá vendo? Cara famoso, importante. Tem que ter vários seguranças, né? E é tudo menor. Não pode ser maior. Tem que ser tudo menor. Ó, parabenizando você, seu trabalho pelo estádio. Legal. Também lá na rádio, palhacinho. Legal, obrigado. É isso aí, vou nessa. Boa, obrigado a vocês. Quer mandar um beijo pra mim? Sempre tem que mandar um beijo na entrevista. Pra minha mãe. Deve estar assistindo, minha mãe, meu pai. Minha filhinha, minha filhinha. Sua filhinha? Nicole. Grande Nicole. Palhacinho. Não, o palhaço tá voltando de Moscou. É, tá lá no... Cirque de Soleil, né? É, é, Cirque de Soleil. Que coisa de viada, esse palhaço, vou dizer. Legal, obrigado, galera. Que isso, obrigado. Valeu. Você é o cara, você é o ícone. Que isso, obrigado aí. Valeu também, valeu mesmo. Boa, nessa aqui, invadindo a intimidade do banheiro feminino e finalizando a entrevista, uma já virou. Vamos ver a próxima. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Posso sentar aqui do seu lado? Ah, meu Deus. Ela era sua amiga ou é ainda? É minha irmã. Sua irmã? Por que ela fugiu? Não sei, acho que ela tá com vergonha. Por que o pessoal tem vergonha assim? Sei. Também chega um cara, do nada, liga uma luz, começa a falar, né? Verdade. Ainda na frente do banheiro das meninas, né, meu? Né? É, mas é que, sabe como é que é? A palavra tá boa, mas eu tô meio que tem ideia do que falar, então eu vim incomodar um pouquinho. Começa o nome mesmo? Que brisar em alguma coisa, né? Verdade, como é seu nome? Josiane. Josiane, aqui da região, Josiane. Caravana da onde? Oi. Caravana da onde? Vargem Grande Paulista. Vargem Grande Paulista. Fala a porta. Porta. Olha só, sem sotaque ela. Então eu vou, eu posso rodar? Posso ir mais? Ai meu Deus. Vou rodando na entrevista então. Oiê. Oiê. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Tava a entrevista na Josiane, como é seu nome agora? Gabriela. Gabriela. Tá fazendo o que aqui na Avenida do Banheiro? Ah, esperando. Tá olhando as gatinhas? Não, Deus me livre. Ah, você tá bem? Não, eu tô esperando desvaziar um pouco, tá muito cheio. Tá muito cheio? Vamos lá ver se tá cheio ou não? Ah, não posso. Ah, não posso. Pode. Ah, eu posso ir? Eu te falo. Se segurando a palavra, eu falo que você deixou. Tudo bem? Fala que você é moça. Vocês eu já falei, né? Com você eu não falei ainda? É top. Vem cá. Você é top. Você é top. Você é bonita. Vem cá. Peguei. Peguei e não posso demais. Peguei e não posso demais. Essa aqui é a nossa modelo. Qual é a Griffin? Qual a Griffin? Não, eu não sou modelo. Ainda não? Ainda não. Como é o seu nome? Tani. Tani? Tani? Não, não. Tani. Tani? É. Isso, Tani. Olhando pra câmera aqui. Isso, assim, ó. Que bonito, ó. Tani, você desfila em qual lugar? Não tenho desfilo. Mas tá tentando? Não, eu não tô. Não, ainda? Nunca tentou? Não, nunca tentei. Por que as minhas que estão falando que você é modelo? Você é bonita e tal. Eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando. Ele tá por aí. É mesmo? Ele vai brigar comigo? Não. Manda um beijo pra alguém, termina a entrevista. Hoje, pra minha mãe. Fala comigo, é o fim do programa Vô Nessa. É o fim do programa Vô Nessa. Quero agradecer a audiência de vocês. Quero agradecer a audiência de vocês. Vô Nessa e vocês. Vô Nessa e vocês. Agora faz sozinha com o microfone na mão, Dani. É a vergonha que consome o povo, viu? Ela já esperava eu chegar? É sua namorada? Não. Eu já te entrevistei hoje? Quê? Eu já te entrevistei? Não. É porque muita gente, eu já tô perdendo a noção. Fala seu nome. Andressa. Tudo bem? Tudo. Andressa, o que você tá fazendo aqui? Dançando, bebê. Não, tá sentada. Não tá dançando, nem bebê. Você tá sentada, eu tô vendo. Perguntei o que você tá fazendo aqui. Tô sentada. Agora eu vi. Tá levada, Andressa? Não, então dá um tchau pra câmera. Quer que eu vá embora? Eu vá embora. Você não gostou de mim, eu vá embora. Eu vou pegar uma aqui. Oi. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Ótimo. Então, como fala o seu nome? Jéssica. Jéssica, da onde? Daqui. Daqui, da onde? Isso aqui, do banco? Não, rock. Ela tá dançando no banco, você é daqui do banco. E você, seu nome? De lá, só que a gente tá descansando, eu tô suado, ó. Tá suada? Muito. Bastante. Dançou bastante? Muito. E você? O quê? Tudo bem? Tudo. Ela cuida da cena. Ah, ela é a babá? É. Gente, vou nessa terminando aqui, ó. Entrevistei um monte de mulher. Eu prometi que eu entrevistava a mulher, entrevistei. Se bem que ninguém falou nada com nada. Terminando, mas não vou, né? Essa aqui, diretamente. Essa escala. Da... Esqui. Pera aí, velho. Terminando, mas eu vou nessa aqui, né? Que montam fest. E eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu gostei dessa balada. E como as palavras não são distas, são escritas. Eu mostro pra vocês. Gente, até o ano que vem não. Até semana que vem. Beijo, vou nessa. E aí, pessoal, novidade, hein? Agora você que tá assistindo o Vô Nessa, e vocês... Não, mas não dá nem o nome do programa. Vô Nessa. O cara trabalha não sei quanto tempo. Só deixa eu terminar de passar uma mensagem aí. Então, agora você que tá assistindo o Vô Nessa, vocês votaram tanto... Ai, minha barriga. Vocês votaram tanto... Ah, que é o nome que tá escrito, você não sabe nem ler, meu. Porra, cara, deixa eu terminar de falar uma mensagem. Então, é isso aí. Que agora o Vô Nessa tem as reprises. Assiste no domingo ou qualquer dia na madrugada, você tá passando o Vô Nessa. Fica assistindo todos os dias na madrugada e você vai ver o Vô Nessa. Ele passa duas vezes, você não vai ficar esperando muito. Cara, passa mais que chavos pra você. Melhor que se eu fosse uma só. Você vai decorar todas as falas. E ainda vem com cobertura de chocolate. É isso aí. Se você quiser também, você entra no site da Just, acessa o link em programas, clica lá, Vô Nessa, depois vai em reprises, aí depois você se confundiu. E ligando agora os 10 primeiros, ganha o Nelber. Que sumado. Essa foi da Brasília. O que a gente não faz pra assistir nem o Vô Nessa, né? É, gente, assiste aí, é legal. Acabou já. Tá na câmera. Vô Nessa, eu vou, vou nessa, eu vou. Tô nessa, eu tô. Vô Nessa, eu vou. Vô Nessa, vou nessa, vou nessa, eu vou. Tudo bem. Mas nós tivemos um caso aqui, igual do Sandro Hiroshi, no São Paulo, de falsidade de idade. Então, e foram descobrir que o Nelber tem 15 anos, na verdade. Então, através de um processo judicial, a gente conseguiu fazer com que ele participasse do programa. Porém, de hoje em diante, ele vai ter que ter aquela tarja no olho e a modificação de voz. Que nada altera, porque o Nelber é um Nelber, né? Não faz muita diferença, ele quebra a gaga. Mas, como ele vai entrar no quadro dentro de alguns instantes, ele vai ter que colocar a farja. Vou pedir pro diretor colocar já a tarja, pra ele entrar aqui e chamar, né? Vamos colocar aqui a tarja no Nelber. Você é o diretor agora? É porque ele não pode aparecer. Ah tá, vou te ajudar, cara. Aí. Agora sim. De hoje em diante, o Nelber fica com a tarja e ele tem a alteração da voz, tudo que ele falar. Vamos testar primeiro esse programa de voz e ver se tá tudo bem. Ih, Nelber, tudo bem? Tudo. Eu queria que você contasse melhor o que aconteceu, o que aconteceu pra você estar assim. A censura parou a minha participação. É, você vê que é complicado. Mas o Vonessa não vai parar. O Vonessa vai continuar com o Nelber agora com o Tarja e tipo o Zorro, hein? Agora é quase que um Zorro, ó. Dá pra gente ainda se divertir, então tiazinha, dá uma chicotada aí, Nelber. Onde é o banheiro? Não, ele não entra no clima de festa, né? Mas Vonessa ainda continua, cara. A Tarja tá aí e agora sempre que ele aparecer ele vai estar de Tarja. Se ferrou. A câmera não tá pra cá, não? Não, Nelber, deixa eu ajeitar. Isso, manda tchau pra sua mãe. Tchau, mãe. É isso aí. Parece ser um Alph. Pode crer. É um Alph. Um eternoso. Tchau, 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 Tchau.